Vacínio, volume 8 Fui perdido, andando feito um doido Ela me foi, eu bobo, entrei no jogo Fui uma, esqueçou a teia, seu veneno entrou nas minhas veias Agora eu me pergunto como eu pude ser tão bobo assim Por que que ela deu a cor pra outro e negou pra mim Então saí por aí, bebi, chorei, na mesa de mar Me acabei por essa bandida que tem minha vida Enfim o meu mundo e veio desabar Então saí por aí, bebi, chorei E o meu coração despedacei por essa maldada Eu enchei a cara e não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Vacínio e você Uma história de amor que deu certo Saí de casa já de saco cheio Caí no mundo sem pensar em nada Eu fui largado sem erano em feira E tamou, vira lá Fui perdido, andando feito um doido Ela me foi, eu bobo, entrei no jogo Fui uma, esqueçou a teia, seu veneno entrou nas minhas veias Agora eu me pergunto como eu pude ser tão bobo assim Por que que ela deu a cor pra outro e negou pra mim Então saí por aí, bebi, chorei, na mesa de mar Me acabei por essa batida E tem minha vida E vi o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí, bebi, chorei E o meu coração despedacei Por essa maldada Eu enchei a cara e não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Então saí por aí, bebi, chorei Na mesa de um bar Me acabei por essa batida E tem minha vida E vi o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí, bebi, chorei E o meu coração despedacei Por essa maldada Eu enchei a cara e não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada